Fique atento, a partir de agora é da nossa conta. Começamos agora uma entrevista maravilhosa com a diretora da escola de contas do estado do Acre, a escola conselheira auxílio Dutra de Lima. No programa é da nossa conta nós temos o prazer de conversar com a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Conselheira, seja muito bem-vindo ao nosso programa é da nossa conta. Obrigada Jacir, é um prazer. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela participação. A gente quer que o tribunal se aproxime cada vez mais da população e essas iniciativas, como outras iniciativas que você estava falando de nós estarmos na rede social, então é muito, muito bem-vinda, porque as pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande em saber qual o papel dos tribunais de contas na vida institucional do Brasil. Os tribunais ainda têm uma dificuldade muito grande de se colocar perante a população e discutir mesmo qual é o papel. Então essas iniciativas, elas são fundamentais. Maravilha. Muito obrigada, conselheira. Conselheira, vamos falar agora dessas atividades da escola, porque assim, a gente percebe um número muito grande de cursos, de capacitações, então assim, mesmo com as dificuldades que a pandemia impôs para todos nós, mas as atividades da escola não pararam nem no ano passado, né, que a situação foi até bem mais grave. Esse ano, então, realmente muitas atividades estão sendo realizadas, desde palestras, capacitações, cursos inteiros. E esses cursos, né, as pessoas que participam têm o direito também ao seu certificado, a comprovar essa capacitação. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais dessas dificuldades e como foi para driblar essas dificuldades da pandemia e manter a escola bem ativa. Olha, eu quero lhe dizer que não foi fácil, porque ano passado, no início da pandemia, mais ou menos em março, eu quero abrir aqui um parêntese na entrevista para colocar a minha solidariedade a todas as famílias, a minha solidariedade a todas as dores que a gente tem passado, né, nesse momento tão difícil que a gente vive, um momento que a gente jamais imaginou. Então, muitas famílias, semana passada mesmo, eu perdi uma amiga, a professora, ele é de Maia, e na outra semana que tinha também perdido seu irmão. Então é um momento bem difícil, então minha solidariedade a todas essas dores das famílias é esse momento que a gente está passando. Então não foi fácil, então a gente ficou atônito, a gente não sabia o que fazer, porque nossos cursos são presenciais. Nós temos a nossa escola, que ela dá curso nos municípios, ela dá curso lá dentro do tribunal, dá curso nas secretarias, dá curso para promotores, dá curso para o Acre todo. E a qualidade dos nossos auditores, das nossas auditoras, é uma qualidade muito boa, que nós temos hoje auditores que dão curso para o Brasil. Nós temos auditores como o Rony, como a Ana, que eles são requisitados no Brasil todo. Então nós ficamos meio assim agora, meio de março, abril, mas em maio a gente pegou e disse, não, a gente tem que continuar a vida. E aí a partir de maio nós começamos, no ano passado nós começamos a ter os nossos cursos online. E aí a gente usa várias plataformas que hoje são disponibilizadas para a população, e aí a gente não parou. Então, continuamos com os nossos cursos, que a gente é assim, é normal dentro do tribunal, que são aqueles cursos onde a gente mostra os sistemas para o nosso juridicionário, para os gestores, para as gestoras. Então é aqueles cursos que há uma permanência. E também aqueles outros cursos que são uma procura, tanto do governo do Estado, como das prefeituras, como também das outras instituições e dos próprios auditores. Nós temos aqueles cursos internos, que são de capacitação dos nossos 200 e poucos servidores, e temos também aquela capacitação que a gente chama de capacitação externa. E tem a capacitação com as parcerias. Hoje a Escola de Contas tem parceria com a MAC, a Associação dos Prefeitos, com a Undine, com a Universidade Federal do Acre, com a Escola de Contas do Ministério Público Estadual, com a Escola de Contas do Judiciário. Então a gente tanto tem essa capacitação como também a gente tem essa parceria com a Assembleia Legislativa, que é uma parceira muito importante para a gente, até porque a gente trabalha, nós damos assessoria aos deputados, então a gente tem essa parceria muito boa com a Universidade. Então a gente, assim, tipo que despertou, vamos para a luta, vamos continuar, a gente tem que continuar a vida. E foi mais ou menos isso que aconteceu, Jaciria. Lembrando que a equipe da escola é uma equipe bem reduzida, não é isso, conselheira? Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos duas auditoras, que são excelentes. A Mirla e a Valdiza, elas, além de terem a atuação como auditora do Tribunal de Contas, elas também já foram professoras, no caso a Valdiza é professora. E aí nós temos um estagiário e temos pessoas que nos ajudam colaborando. Então nós temos a Gorete, temos também hoje a Jande, ela é bem reduzida, são quatro pessoas e mais eu. Mas em compensação, nós temos parceiros. Você é uma parceira da escola. Com todo prazer. Nós temos vários parceiros, parceiros assim, esses dias mesmo eu estava me lembrando de você, que você poderia dar um curso para a gente, porque muitas vezes, Jaciria, nós não sabemos, no caso quem não tem essa parte pedagógica, a gente não sabe se comportar na frente da Câmara. Então eu estava pensando, a Jaciria pode ser essa pessoa que pode dar essa ajuda para a gente. Então nós não sabemos. Muitas vezes a gente fica, a gente olha para o lado, não é o lugar certo. Outra coisa, essas coisas que vocês têm para não chamar atenção, mesmo atrás da gente, a gente não sabe o que tem que ter atrás da gente. Então o tom da voz, então essas coisas, a gente tem muitos parceiros. Tantos parceiros auditores, como parceiros também que estão nas outras escolas e nas outras instituições. Então ir nos outros tribunais de contas. A gente também trabalha muito com conselheiros, com auditores dos outros municípios, desculpa, dos outros estados. A gente acha, eu participo de um grupo, que a gente acha que as coisas já estão aí. Muitas coisas não precisa inventar. Então você precisa pegar as boas ações, iniciativas muito importantes que cada tribunal tem. Vou te dar um exemplo. Na parte de auditoria, nós temos um tribunal hoje que faz um trabalho excelente, que é o Tribunal do Rio Grande do Sul. Na parte dessa de processual, nós temos o próprio tribunal, nosso vizinho aqui de Rondônia. Então nós temos vários hoje tribunais, Tribunal de São Paulo, que faz um trabalho excelente na área de educação. A procuradora, a doutora Érica, que eu gosto muito, tem uma ação revolucionária, o conselheiro Miola. Então, e nos próprios, sim, nos próprios tribunais de conta, nós temos comitês. Então a Atricom, que é a associação de todos os tribunais do Brasil, ela trabalha como comitês. Então nós temos o comitê da educação, que eu faço parte. Nós temos comitês na área desses trâmites processuais, nessa questão da internet, na área de auditoria. Então esses comitês se reúnem e traçam o plano de trabalho da Atricom. Então a gente trabalha muito com parceiros a nível de tribunais de contas. E agora o que nós temos de novidade, já para as pessoas ficarem atentas, eu digo assim, a comunidade extra-tribunal, porque nós temos uma capacitação, ainda esse mês, muito importante, não é isso, Conselheira? Nós tivemos uma mudança muito grande na lei do Fundeb. Então foi uma conquista muito grande para os trabalhadores em educação, para a sociedade como um todo. O fundo que dá a manutenção e o desenvolvimento da educação, que nós chamamos de Fundeb, ele ainda era uma lei de 2016. E como de 10 em 10 anos a gente precisava estar revendo, ano passado nós tivemos uma conquista muito grande, que esse fundo passa a ser hoje permanente. Ele deixa de ser aquele fundo que a gente de 10 em 10 anos tinha que estar olhando para ser um fundo hoje permanente. e ele passa a ter mais valores a nível de dinheiro. Para você ter uma ideia, Jacira, tem municípios que o recurso do Fundeb é maior do que o FPM. Então o Tribunal de Contas, ele tem que ter um olhar para onde, ele precisa ter um olhar para onde há o dinheiro. o dinheiro, o recurso público. Então o Fundeb é um recurso muito, é volumoso em alguns municípios. E ele houve um aumento muito grande, mais de 3 bilhões a nível nacional de repasse da União. Então ele vai ter um repasse em 2022, 2023, até 2026. então houveram muitas mudanças. Essas mudanças, a gente precisa tanto passar para o auditor, que é quem faz a análise da prestação de contas, como também para os nossos gestores, a equipe da secretaria, porque é tanto novo para eles, como novo para a gente. A partir de 2022, há uma mudança muito grande, ano que vem, porque nós vamos estar levando em conta para o salário base de cada município, que agora não vai ter um salário base, o custo aluno não vai ser hoje um só a nível nacional, como agora é, mas vai ser em cada um dos municípios vai ter um custo aluno. então nós vamos ter que ter um olhar muito na qualidade, não só na questão do recurso, quanto é que é gasto, mas se aquilo que está sendo gasto tem uma resposta a nível de qualidade para os municípios. então o professor Sérgio Roberto, um professor muito querido nosso da Universidade Federal do Acre, doutor Sérgio Roberto, ele já deu uma palestra para os nossos auditores, e agora dia 27, ele vai dar uma palestra direcionada para os nossos jurisdicionais, educacional, a nível de educação, as equipes, as secretarias municipais, os núcleos, a Undime, todos os segmentos que compõem a educação, e vai ser muito importante para você ter uma ideia, essa palestra, ela se tornou tão importante que o Ministério Público Estadual nos procurou, junto com o Judiciário, para que também o doutor, professor Sérgio Roberto, desse essa palestra para os promotores de justiça, os promotores de justiça também nos municípios têm muita denúncia sobre malversação, sobre alguns problemas que tem do Fundeb, então eles pediram também essa palestra, e nós estamos em parceria promovendo essa palestra. Eu aproveito a oportunidade também, convoco, convido todas as equipes das Secretarias de Educação Municipal, Estadual, a Undime, os conselhos da educação, os sindicatos da educação, que possam participar. Vai ser dia 27, a partir das 9 horas, e nós vamos estar colocando os links para que possam acessar. E vai ser uma coisa muito importante, porque essas mudanças, elas vão ter um papel fundamental na própria educação e na fiscalização, que para nós também é muito importante. Então, dia 27 vai ser um dia muito importante, vai ser uma manhã de contribuição, a MAC está nos ajudando também nessa parceria, e a gente aproveita essa oportunidade para convidar a todos. Bom, lembrando que as pessoas que estão nos assistindo agora, queiram se inscrever, por favor, as inscrições estão abertas até o dia 24, basta você acessar diretamente o link da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado do Acre, fazer sua inscrição para que você tenha o direito à certificação dessa palestra, que será dia 27, na terça-feira da semana que vem. Isso, conselheira? Isso, né? Isso, isso. Está certo. Está feito o convite, eu adorei conversar com a senhora, tá? E espero que a gente tenha novas oportunidades, depois fazer uma avaliação desse curso, não é? Como é que foi essa palestra? Podemos? Vamos ter. Então já fica marcado para o É da Nossa Conta da próxima exibição, a gente fazer uma avaliação de como é que foi os resultados esperados dessa palestra prevista para o dia 27. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Jacir. É sempre um prazer conversar com você e parabéns pelas iniciativas que você tem promovido no nosso tribunal. Um agradecimento a todos nós. Tenha um bom dia, conselheira. Bom dia, querida. Uma produção do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Transcrição e Legendas Pedro Negri